Então hoje vamos destacar um assunto, foi lançado então a programação do Conemoração do Centenário do Município, né, acho que uma importante iniciativa, enfim, de todos os envolvidos nessa programação, nesses dias aí, nesse ano que vai ser, né, que ficou bem abrangente e envolvendo vários agentes aí, várias pessoas da comunidade, instituições, enfim, órgãos, acho que foi bem positivo essa maneira, enfim, espero que seja e que dê resultados também para o município, enfim, para essa celebração dos 100 anos aí. E nessa mesma linha, comentar que a gente vem falando bastante sobre turismo, a importância disso para a economia, né, então o Jornal Bom Dia, a gente fez uma reportagem com a secretária de turismo de Gramado, né, e algumas coisas acabaram até fechando, né, que Gramado tem um turismo aí profissional já mais ou menos há 20 anos, que faz um turismo profissional, recebe hoje 6 milhões de pessoas, né, quer dizer, é uma potência hoje, é a referência em turismo no Rio Grande do Sul e talvez em muitas cidades do Brasil, né. 86% da economia de Gramado vem diretamente de ações ligadas ao turismo. A participação da prefeitura, ela está, todas as secretarias da prefeitura estão envolvidas com o turismo, isso é muito importante, não é um trabalho de meia dúzia de pessoas, de um grupo de pessoas, toda a cidade se envolve. E esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar, que a matéria traz, que é o seguinte, o primeiro passo para o turismo ter sucesso e Gramado é um exemplo disso e deve ser seguida, né, é o envolvimento comunitário nesse processo de formação de turismo. Então, tem que deixar de lado os grupos, as individualidades e as pessoas podem trabalhar juntas, né. Essa é a receita de sucesso, a cidade está aí para ver, quem não conhece tem que conhecer, visitar, conversar, buscar informações porque é uma máquina, isso é uma indústria muito forte. 86% da receita do município, 6 milhões de pessoas e isso é um negócio extremamente significativo, que tem um impacto violentíssimo na vida de todas aquelas pessoas, sem contar o bem-estar, a qualidade de vida, tudo que isso traz, né. E Erechim tem todos esses elementos, né. Erechim tem tudo, tem cultura, tem a culinária, tem paisagens, tem história, é uma história riquíssima, cheia de detalhes e de curiosidades e, enfim, Erechim tem todos os elementos para se tornar uma cidade turística igual a Gramado. No entanto, os elementos que aqui, os elementos, eu me refiro aos elementos que compõem toda essa esfera, tem que trabalhar juntos. Não existe outra alternativa. todos têm que trabalhar juntos e isso, já vem muita gente falando sobre isso, temos pessoas que trabalham no turismo e falam isso há muitos anos e a gente não escuta essas pessoas. Então, está na hora de a gente sentar e trabalhar juntos, todos juntos, né. E esses elementos se unindo realmente deve fazer a diferença. a exemplo de Gramado, né. Então, há um detalhe importante, é que mesmo em épocas de crise, a matéria fala também, a secretária destaca, que mesmo em épocas de crise, o turismo não sente os efeitos da crise. Ele cresce, continua crescendo, né. Todo o sistema hoteleiro, enfim, toda a estrutura que está ligada ao turismo, ela não sente a crise. Ela tem índice de crescimento independente do que acontece com a realidade, com a economia do país. Quer dizer, isso é fantástico, é surpreendente, porque é o que a gente precisa e é o que Erechim tem condições de fazer, tem todos os elementos para fazer. Enfim, né. E a experiência está dada, os exemplos estão dados. Mas, enfim, ressaltar, né, a programação, a importância, né, que vai acontecer e eu acho que um pouco do mote aí dessa programação justamente é o envolvimento, mais o envolvimento, né, de diferentes órgãos e da comunidade que vão participar, enfim, diferentes entidades, né. Acho que é bem positivo também, é um passo bem significativo. Então, vamos aguardar, enfim, que venham muitas programações e celebrações aí para o município de Erechim. É isso aí.